Oi gente, aqui quem fala é o Lucas E esse gráfico que vocês estão vendo na sua tela São dos três primeiros meios monetizados do canal Que eu utilizei o método deste cara lindo pra melhorar Se você quer ter um canal no YouTube e ainda ganhar dinheiro com isso Acesse o primeiro link da descrição Oi gente, e aí como vocês estão? Tranquilos, bora pra mais react no canal Dessa vez a gente vai estar conferindo o som do nosso filho Micael Pela revolução, Night Odeido Akame Gakio Eu confesso que eu não entendo todo o enredo de Akame Gakio Eu sei que tem umas bizarrices que acontece bem no começo Tipo escravos e alguma coisa do tipo Eu não entendi direito todo o contexto do anime Editor, você já assistiu Akame Gakio? Coloca aqui, editor Você acha da hora Akame Gakio? Editor, se você não assistiu eu vou ter que conversar com você, tá ligado? Tu não assiste anime, tu quer ser meu editor Eu vou te porrar se você não assistiu os animes que iam porra Se eu não sei, você tem que saber Se os dois não sabem o que a nossa plateia vai achar, tá ligado? Põe seu Instagram aqui, editor Então, bora conferir o nosso querido Micael preparou Lembrando que, se você não é inscrito nesse canal Se inscreve e ative as notificações para receber vídeo todos os dias E se você é inscrito, deixa o like aqui embaixo Ajuda muito a divulgação, beleza? Então, go! Preparados senhoritas e senhoritas? Então, bora conferir Pela revolução Night Torei do Akame Gakio Micael Então Caralho, esqueci de colocar o fone, porra Editor Yuma Fujas Editor Raon Tem muito editor, porra Bora, 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 bora Fui muito burro Da zona pobre da capital Julgada como inútil É a tira? Que fone gostosa, né velho? Ela morre Que louco, mano Todo mundo morre Que edição maravilhosa Nossa, que edição, velho Caralho, todo mundo morre Que edição Alguém, velho Naito Redo A porra É a morte É a morte Eu vou te destruir O seu impero pelas minhas mãos vão cair Tinha uma família rica No fim sempre tive tudo que eu queria O Tadio não entendia Me apaixonei por ela e no fim eu aderia Vocês vão pagar Porque me afrontaram no final Vou te cortar Curtindo a festa do seu oriental Na agenda Não me perdoe mas eu não vou voltar Bem no seu lado ficar Pra sempre vou te amar Eu te aportei tantas gargantas Com a moração A vida sabe que era para em pé Eu sou a Kamiga 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 Então me prometa que vai continuar Vultando o seu mundo Só da tua destruição Eu só queria a situação da minha vida mudar Cada missão segui-me a mão Se a arte da espada e velho vai pagar Gostei de perder amigos novamente Vem nem gritar com tudo E não prometo que o dia eu vou te superar E com os majestades Essa batalha acaba aqui Olha bem a sua frente A capital toda caída Então esse foi o destino que eu escolhi Me desculpa a Kamiga Mas minha promessa Eu não pude cumprir Vou assassinar todos os meninos Ele morreu também Muito louco esse som mano Achei muito da hora Esse som do nosso querido Mikael Trazendo aí Naito Raido Do nosso querido A Kamiga Pelo que entendi São vários personagens Que eram Como pode dizer De áreas diferentes De famílias diferentes Aparentemente De alguns ricos Alguns pobres Alguns tipo normal E aí todo mundo Se juntou numa equipe Em prol de conseguir um objetivo Qual objetivo? Eu não consegui identificar Dentro dessa música Porque são bastantes personagens Cada um cantou sobre cada um E ficou difícil entender Mas assim Superficialmente Parece que tem uma espécie De governo E eles são os revolucionários Que querem enfrentar esse governo Por alguns motivos Que o governo deve fazer Coisas horríveis Que eu não entendi direito ainda Achei muito da hora A música do nosso querido Mikael Deixa eu ver a lista aqui Dos cantores lindos e maravilhosos Que cantaram com ele Que cantaram com ele Puta Cantarem é foda hein Cantou a Nath Basara A Ju A Maia Duelista Orfauzinha A Dia Olha o MC A Mendes E o Mikael Obviamente Mano Que sonsão maravilhoso E que da hora Ver ele trazendo tipo Uma música com várias pessoas Eu acho isso sempre muito magnífico E que edição maravilhosa Mano É O editor não me zoa hein Carai Porque eu esqueci o meu fone ali Se você falar que eu sou burro Coloca Ah que burro Tu ta fudido hein Achei muito da hora tipo Ele trazer vários cantores Para cantar essa música Eu já tinha conferido uma música antiga Já de Akamigakyu Eu não lembro de quem Mas eu tinha conferido E é da hora ver tipo Que o pessoal curte ainda muito esse anime Eu não sei se é tão amado Tão aclamado Pelo que deu para entender Morre quase todo mundo Eu fiquei tipo mano Todo mundo cantava e morria Cantava e morria Eu falei ué Aí o principal ali Pelo que deu para entender Que o Mikael cantou Morreu Só sobe a Akamigakyu Mas parece bem interessante Comenta aqui o que você acha desse anime Obviamente se você já assistiu Beleza Então é isso Lembrando que o terceiro link na descrição É o link do nosso querido Mikael Se você puder deixar um like lá no vídeo dele Deixar um like aqui no meu vídeo É a melhor dos mundos Beleza Então é isso Muito obrigado Valeu Valeu E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau